Procure saber, conhecer, estudar, ir atrás. Mas não há o ponto de se perder. Isso, isso mesmo que você ouviu. Eu reparo que as pessoas, sim, precisam se instruir. É vital, é estimulante pro dia a dia, pra objetivos, pra se ver bem. Mas nada, nada, até tomar água, se você tomar demais, nada em excesso, traz grandes benefícios. Até mesmo o conhecimento em demasia. Estude, procure, comparar as teses, mas dá um descanso. Sobre o que, exatamente? Sobre tudo. Sobre justamente tudo. Eu sou uma pessoa que procuro sempre observar as situações ao meu redor. E a gente tá num processo de, que bom, né? De saber de vários temas de forma muito rápida, e aí se aprofundar. Mas aí, o que que tá acontecendo? Que também eu tô reparando. As pessoas estão, de certa forma, colocando muralhas, até mesmo inconsciente, umas com as outras. Vamos aqui pegar o signo. Signo sempre existiu. Horóscopo sempre existiu. Zodíaco sempre existiu. Chinês, xamânico, indígena, ocidental, em dúvida, enfim. De várias vertentes. Mas, há 20 anos atrás, contando de agora, né? Eu tô fazendo esse áudio em 2021. As pessoas não tinham essa... Ah, é ariano. Ah, é geminiano. Ah, é não sei o quê. Como hoje tem. As pessoas estão conhecendo, conhecendo, conhecendo. Às vezes é aquele telefone sem fio, né? E aí, naquele telefone sem fio, tem um que desperta e quer estudar um pouco mais, se aprofunda. E aí, vai criando aquela resistência. Ah, eu não vou falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é de escorpião. Não vou... Tá, eu tô dando o seu exemplo do signo, mas... E aí, também tem outras coisas. Ah, aquela pessoa, ela curte aquilo, então ela deve ser... Gente... Relaxem. Não deixem esses conhecimentos demais prejudicar a relação de vocês com os outros. De empatia, de entendimento, de acolher. Sim, isso não nega que os estudos em relação a porcentagens de acertos, né? É, super casa, sim. Mas eu tô querendo chegar no ponto de que... Eu tô reparando que esses estudos, em termos de tudo, tá, gente? Tá afastando as pessoas. E as pessoas estão esquecendo do principal. Lá no fundo, somos a mesma coisa. Viemos da mesma partícula. Então, relaxa. Relaxa. Tá demais? Tá... Até mesmo sem perceber ou já tá percebendo preconceituoso, resistente? Te desprograma, né? Se desprograma e se reprograma... Sempre que possível. Mas não deixa isso te deixar numa espécie de casulo eterno. É essa a ideia aqui desse áudio de hoje, tá bom? Sobre todos os estudos, sobre todos os assuntos. Não entra num casulo. Ah, mas é porque é inevitável. A gente termina entrando, sim. Mas também um fato. A gente sempre tá se renovando. Já parou pra pensar? A gente sempre vai ter aquela unha que vai crescer. A gente sempre vai ter aquele cabelo, aquele que a gente vai precisar raspar. Então, é isso. Quem raspa, no caso, né? Então, é isso. Não deixa o conhecimento demais te cegar, te afundar. E te deixar se sentindo o único que vê a vida daquela forma. Tá bom? Então, é isso. Eu sou a Flaviana Rosa, do canal Arrosa Consultoria. Aqui, toda semana, tem vídeo novo. Tem podcasts, áudios, enfim. Pensamentos. E na terça-feira é quando eu coloco os vídeos, tá, gente? Tem muito conteúdo aqui no canal. Acompanha as playlists. Acompanha aí os vídeos de vários temas. Sempre pegando essa energia da vida, do universo, do esoterismo. Como eu percebo que tem algumas pessoas mais slavianas. Os vídeos de leitura, de cartomancia, de tantos anos atrás, vale com toda certeza, tá? Quando a gente pega um livro, né? Pode ser um livro feito agora, acabou de sair. Da editora, um livro de muito tempo, né? Vai valer sim o conteúdo. Não é a questão do tempo, né? É a questão de quem vai ter a delicadeza de receber de forma única cada mensagem, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que tenham captado a essência desse comentário meu, desse pensamento aqui meu. Beijo, beijo. Até. Tchau. 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 Tchau.